Depois de rolar, não faz planar, pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Alada Pega no carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão Para! Trava na pose, oi, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose, chama-nos Trava na pose, oi, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose, oi, chama-nos, vamos dar um close Ninguém pode ficar parado Batadinha, me dá um, dois, três Batadinha, me dá um, dois, três Jogador, três, dois, quatro, negra, negra, negra Batadinha, me dá um, dois Sabe o que é que tu me der É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu Não sou, sabe, não sou Deixa eu falar, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos Eu vou pensar, quando que cê vai descer Vai eu poder te apreciar A minha chodebrilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pílula Jogar, te convencer Nesse assunto eu vou Não sou, não sou, não sou, não sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.